Olá, sejam bem-vindos ao canal. Primeiramente, eu vou ler este comentário. Parabéns, eu sabia, ninguém faz uma reforma tão profunda, nem coloca tantos bichos na casa que não é sua. Mas foi muito bom, vocês merecem. É que teve um vídeo que a Marina postou, dizendo que comprou a tão sonhada casa nos Estados Unidos. Mas será, meninas, que ela comprou realmente? Gente, ela ainda não comprou, vê o vídeo até o final. Porque muitas pessoas não assistiram o vídeo até o final. Portanto, que muitas pessoas deram os parabéns. Parabéns, Marina, você merece, você é batalhadora, você é guerreira. Só que, da metade para o final do vídeo, ela esclarece que ela não comprou a casa. E ela tinha falado no início que também tinha comprado a casa da vizinha. Ou seja, duas casas. Ainda ela falou que a primeira ela comprou a vista. E a segunda, que era da vizinha, que supostamente a filha dela ia morar. Ela deu a metade e a outra metade ela parcelou. Só que, meninas, ela não comprou a casa. Ou por que que ela inventou essa história? Porque ela falou que estava recebendo muitos comentários dizendo A Marina comprou a casa e está escondendo dos inscritos. A Marina está reformando a casa alugada. A casa é dela e ela está escondendo. Ela falou, gente, a partir do momento que eu comprar uma casa, eu vou ser a primeira a vir aqui e a contar. Só que no início do vídeo, ela foi tão convincente que parecia realmente que ela tinha comprado a casa que ela está morando. Que ela tinha comprado a casa da vizinha. E também ela tinha falado sobre um estorge. Porque ela falou assim que o estorge era uma fraude. Por quê? Ela falou que comprou uns móveis antigos, que eram muito caros. Montou um estorge, dizendo que arrematou aqueles estorge. Só que não é nada disso. Porque ela falou assim que recebe tantos comentários absurdos que ela resolveu fazer um vídeo. Igual ela falou, dos limões, ela fez uma limonada. Ou seja, dos comentários que deixaram no vídeo dela, deixam nos vídeos dela, ela resolveu criar um conteúdo. E ela conseguiu. Realmente teve muitas visualizações. E muitas pessoas que não assistiram até o final, acreditaram que ela realmente comprou a casa. Aí, teve ainda algumas pessoas que ficaram na dúvida. Falando assim, ué, eu não entendi nada. A Marina comprou ou não comprou a casa? Ela, segundo ela, falou que não comprou. Que ela resolveu fazer este vídeo por conta dos comentários que deixam lá no canal dela, nos vídeos. Ela falou assim que, se ela está fazendo essa reforma, porque ela disse que faz, porque ela gosta, porque ela é uma pessoa profunda. Ou seja, ela não comprou. E muitas pessoas acreditaram. Porque ela fez um erredo muito bom. Falou que comprou a dela à vista, que custou um milhão de dólares. Então, 750 mil dólares. A segunda, que foi um milhão de dólares, que ela deu a metade. E a outra metade, ela parcelou. Que ela comprou móveis caríssimos de madeira para a casa dela, porque ela falou que gosta de móveis antigos. Ela falou, gente, não é nada disso. Agora, né, meninas, fica a critério dos inscritos. É acreditarem ou não acreditarem nela. Porque teve vários comentários, não sou eu que estou dizendo. Lá no canal dela, teve vários comentários dizendo, Marina, você perdeu um pouco a sua credibilidade. Agora, as pessoas nunca vão saber se você está mentindo ou se você está falando a verdade. Ela quis fazer uma sátira com os comentários. Só que eu acho, meninas, que... Não sei se foi uma boa ideia. Mas ela é dona do canal. Ela que decide. E os inscritos também que decidem se vão acreditar ou não vão acreditar. Não sei se ela faz isso por engajamento ou é uma estratégia. Não sei. Cabe a ela e aos inscritos dela. A gente só traz aqui as coisas que ela falou no vídeo, os comentários que deixaram lá. Agora, se ela gosta de conduzir os conteúdos dela dessa maneira, né? Aí já é um problema que cabe só a ela. Tá ok? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe o seu like. E se você é novo ou nova no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. E se você assistiu esse vídeo, o que vocês acharam? Deixe a sua opinião. Tá ok? Um beijo e até o próximo vídeo.